só queria fazer um parênteses aqui no final do vídeo a gente sair de costa pra ninguém ver a gente uma boa On The Rocks filme da Apple TV já tinham pedido pra gente fazer o filme já tinham pedido já tem um tempo que sempre foi passando, passando, passando eu falei, pô, vou fazer logo esse filme aí porque agora eu tô bem de boa mas tô bem de boa mesmo, tá uma maravilha vou só ver filme, hoje eu vi três filmes sério, três filmes quebra poucos é que daqui a pouco começa de novo aí eu quero ver como vai ser filme da Sofia Coppola não esperava nada dele até li alguma coisa assim, não li sobre o filme mas li que tipo era meio que, parecia que tinha sido um filme encomendado que a Apple quis ter um filme da Sofia Coppola no catálogo e aí que ia ser um filme assim ah, ela não tava muito inspirada e fez um filme de qualquer jeito né só pra atender lá o que foi pedido ali no né, pela produção mas eu gostei bastante do filme eu achei um filme apesar do tema, né da traição, né dela querer descobrir a traição do marido eu achei que foi um filme leve um filme bastante divertido eu ri bastante eu também me emocionei com a relação dela com o pai achei interessante por mais que no começo ele fale assim de uma forma ah, eu você é minha filha você é minha sempre será minha mesmo que depois você case você continua sendo minha mesmo tendo essa sensação de posse, né eu achei uma relação é, eu achei uma relação muito legal assim entre pai e filha achei ele bem carinhoso ele bem atencioso e ela assim também acho que ela tava precisando daquilo assim a personagem de repente tava precisando mesmo daquela aproximação com o pai e eu achei interessante o enredo do filme a história os personagens como foi construído, né essa evolução eu não sabia que era da Sofia Coppola eu só apertei o play porque agora essa mania de o filme não ter mais a ficha técnica inicial, né a gente não sabe o nome do filme a gente não sabe quem tá no filme vai pegando surpresa, né mas aí apareceu lá a Sofia Coppola então quando apareceu ela eu falei assim ah, então eu percebi o que me incomodou no filme porque sendo dela, assim, sabe não é porque eu vi ah, Sofia Coppola eu não gostei não é isso não tinha coisa me incomodando aí na hora que apareceu o nome dela eu falei ah, olha aí é isso era isso o filme é com o Bill Murray com a Rashida Jones que fez The Office e o Marlo Wines o dos irmãos Wines, né ele fez mais um papel sério nesse filme o filme sim, nada como antes ele é uma comédia a gente pode falar que ele não é uma comédia é uma comédia dramática dramática, é principalmente quando aparece Bill Murray, né porque as sacadas dele são excelentes, né então, o que me incomodou o filme está indo muito bem o final foi sempre a mesma coisa eu falei assim porra, o final podia ter sido diferente do que rolou é sabe, pode te dar aquele tapa na cara é, realmente voltou esse tapa na cara é a vida real, né pois é, mas a vida real podia ser de outra maneira as pessoas se acomodam e falam não, está tudo bem ah, eu descobri o que eu estava buscando e é isso mesmo minha vida está daquele jeito vamos continuar e vamos, né assim, aceita que dói menos tipo isso, né poderia ter um final melhor eu concordo com você que poderia poderia ter tido ter tido uma reviravolta mesmo, né mas eu achei acho os filmes dela muito eu nem falei ela, meio autorais assim, sei lá meio autobiográficos eu acho que ela pega coisas da vida dela e quer retratar né, assim e a vida dela por mais que seja uma diretora famosíssima é uma vida normal como gente quem tem como a gente a história é o que? ela é casada com o Marlon tem dois filhos só que ela começa a achar que ele está traindo ela o filme desenrola nisso ela sendo detetive com o pai porque o pai bota na cabeça dela que ele realmente está traindo tem que ir atrás só que o pai é um filho da puta é um mulherengo machista esse negócio todo playboy, né rico, bom irmão ela até dá uma bronca ele fala assim algum dia você vai conversar com a mulher sem paquerar sem dar em cima dela ele até usou uma lá que eu não posso usar mais mas eu poderia usar quando ele fala da bailarina né mas eu não posso usar Marina você viu o dublado ou legendado? eu vi o dublado gostei muito da dublagem achei assim ainda mais que é uma comédia tem as sacadas que ele faz eu acho que ele assim perfeito, né eu vi o dublado também muito bom também eu só acho que o final poderia ter sido diferente no mais sim, acho que faltou esse tapa na cara mesmo que você falou, né eu vi o filme meio como eu vi meio autobiográfico eu não imaginei assim, não pensei em que acontecesse nada assim apoteótico até porque como não é um filme assim, de ação de aventura nem nada a vida real é isso assim, né ou você muda radicalmente ou você se acomoda então é, eu sempre reclamo de filme da vida real porque tem um filme da vida real que são muito chatos que não acontece nada esse acontece sim esse acontece coisa principalmente com a do Bill Murray eu acho que ele dá o tchan no filme sim se não tivesse o personagem dele eu acho que o filme ia ter graça sim, pra mim ele é o principal, né assim, ele é a Rachida na Laura, né é uma personagem bem sensual, né também ela é bem aquela vidinha pacata ali se não acontecesse isso na vida dela essa desconfiança talvez a vida dela fosse até mais chata, né isso aí aconteceu até pra dar um dar uma agitada ali na vida dela isso aconteceu até pra dar uma agitada ali na vida dela que tava muito pacata ela tava não tava muito inspirada ali então de repente tem sido até uma coisa boa né que o pai tenha tido essa essa ideia mirabolante de investigar lá o marido e isso mudou bastante, né ali o dia a dia dela teve uma coisa pra fazer né além do que ela só cuidar de vídeo porque ela tem a escritura também, né só que ela acaba e ela tava no branco assim, né ela tava num num vazio criativo, né e isso aí trouxe até uma umas ideias né pra o livro dela pois é então é isso qual sua nota? eu vou dar nota 4 eu não achei, eu gostei me diverti assim, me envolvi assim com a história e não achei um filme nosso filmaço imperdível mas é um filme gostoso ele leve, divertido ali, dá pra passar uma horinha e meia distraído e eu acho que é um filme mais pra cima do que pra baixo vale a pena eu quem tá batendo as notas porque eu também tava pensando no 4 olha, a gente nem combinou a gente nem conversou pra não interferir né eu até pergunto e aí Mia o que você achou? não, não deixa só pra hora da gravação se fosse o outro final que eu queria era simples pode ser peso sim, sim espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seus comentários aí se vocês assistiram o que vocês acham de Sofia Coppola se vocês acharam que parece o Encontros e Desencontros de 2003 se tiver alguma se tiver alguma referência alguma relação aí e curta o nosso nosso vídeo inscreva no Instagram inscreva aqui no canal também no Facebook e agora também temos a opção de ser membros com várias opções exclusivas em cada nível de membro tem um vídeo exclusivo olha aí é só você entrar aí no botão e ver a opção de vídeo exclusivo tá certo? sim, tem dicas dicas exclusivas tudo em primeira mão memes também exclusivos que a gente não posta lá no no Instagram é tudo muito exclusivo mesmo é um grupo assim muito legal que a gente formou só quem é membro mesmo tem esse acesso direto aí com a gente então é isso aí gente até a próxima e de filmes hein? tchau 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 Obrigado.